Música Abram! Música Oh! Oh! Ahaha! Bla! Obia é o Bruno é a fãs dela. Sa? Aqui para você conseguir com a bocaanta Brada B! Ya peça é nada da também, que tem como o papo. O que você tá fazendo as abandasariales? Ah! Brada B! Eu vi uma para cá, não é que você não está com a gente, essa daqui mesmo? Sim, você está com a gente! Mami! Adilho! A gente vai para r upsetar, eu vou te rar com a boca, você vai para rir de quando. Você vai para nada. Nana! Dá-me, ela não pedeu para a mamãe, não não sei. Não! Vamos lá, certo? Não, não me apete. Paiô. Nanou. Legal, obrigado. Legal. Legal. Legal, legal tomar trabalho. Legal. 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 Abra a gente, o dia mamãe vai vir aqui quando eu meti na Ajeime. Eu sei a bosta nao beti. Eu vou te apoiar, eu vou te apoiar lá. Seu meu grande alfukulai, eu não vou lá beti nao beti. Mamãe, você senta no bom o meu destaque? We're French! Não vale! Vamos comer! É tomada! É tomada! É timada! É chocolate, é chiquitá! É chiquitá! É chiquitá! É chiquitá! Óbima de mim! É chiquitá! Alpãe! Achei que não sa! Nada usamos cat, não! É! Vamos comer mais! Yei! Beculebete minha, beculebete o som! Da na saída, você ir embora, errei na em baívia! Boa, é a irevia e feia no, simo antena, limonha, te potes!